Ó, eu vou falar como é um café da manhã anti-inflamatório, um exemplo, tá? Enquanto isso, vocês podem ir me perguntando, tirando dúvidas do café da manhã, vamos focar. Porque antes do café da manhã, tem a água. Só que a água entra numa rotina, uma rotina saudável, também anti-inflamatória e pra desinflamar. Mas aí eu vou falar mais lá no nosso evento, que eu vou ensinar os passos, os primeiros passos pra você desinflamar, ter intestino saudável e livre de desbiose. Quem não se cadastrou, vai lá no link na bio depois e se cadastra, tá? Então hoje a gente vai focar só na comida. Só nos alimentos que tem no... Não vou conseguir abrir. Que tem no café da manhã. Não vou conseguir abrir a água. Então vamos lá. Deixa eu ver se vocês já fizeram alguma pergunta pro café da manhã. Pra começar a puxar o assunto. Sexto dia de médio por aqui, me sentindo ótima. Que maravilha, Marci. Depois eu quero notícias, hein? Esse pessoal tá fazendo médio lá. Elas entraram em outras turmas, mas daí elas fazem a hora que querem, né? Faz, daí faz de novo. Começa e recomeça sempre, porque o médio não tem fim. Ó, ninguém fez... Pra gestante também. Café da manhã saudável pra família, pra criança, pra adulto. Então o que que tem que ter, ó? Vocês tem que pensar assim. Primeira coisa que teu corpo tem que receber de manhã são enzimas. É... Tem duas frutas principais que tem enzimas digestivas, que ajudam a preparar o teu corpo pra digestão e ajudam a quebrar o biofilme. Quem assistiu a live passada, que eu falei dos fungos e da desbiose, a gente tem que quebrar essa caminha quentinha que essa gangue mora. Se você não eliminar essa caminha quentinha que eles moram, eles formam essa capa protetora deles, essa caminha quentinha, onde eles se reproduzem, onde eles ficam escondidos, e aí remédio nenhum elimina. Nem a infecção urinária, nem a candidíase, nem a H. pylori. Sabe quando você fala assim, é... Tô tomando remédio pra H. pylori e eu não consigo matar essa bactéria. É que não é uma bactéria que não morre nunca. É que tá dentro dessa caminha quentinha e elas ficam se reproduzindo. Então, ela nunca vai acabar. Então, enzimas digestivas de manhã, pra começar o teu dia, pra preparar a digestão de todo o resto do teu dia e pra ajudar a quebrar o biofilme. E duas frutas em especial tem isso. Então, abacaxi e mamão. Então, pro café da manhã, compra mamão. Mamão é pro café da manhã. E abacaxi você pode intercalar. Por isso que a gente coloca abacaxi no suco verde. Porque no suco verde, junta com magnésio, tem todos os ingredientes do suco verde. Que também é um tipo de café da manhã. Mas eu quero falar só de... de ingredientes específicos pra desinflamar. Daí eu vou deixar o suco verde pro outro dia. Por isso que a gente inclui abacaxi no suco verde. Você pode comer abacaxi. Sabe como que eu gosto de comer abacaxi? Principalmente no inverno. Ó, uma dica bem simples. Você vai pegar uma frigideira. Não é daquela de teflon que tá saindo os pedaços. Você vai comer o teflon. Qualquer uma, mas sem, tá arriscada. Fatia de abacaxi. Principalmente aquele abacaxi que não tá muito docinho, sabe? Você vai esquentar na frigideira. Porque o pouco de açúcar que o abacaxi tem vai caramelizar na frigideira. E aí você põe canela. Aí é sensacional. Abacaxi quentinho, caramelizado, com canela na frigideira. Eu amo isso no inverno pra não deixar de comer abacaxi. Fruta. E mamão é clássico, né? Você pode comer meio mamão papaya. Você pode comer uma fruta de mamão, uma fatia de mamão picada. Tá? Como você quiser. Então, já entenderam? Um, um... Nossa, meu cabelo tá muito feio hoje de manhã. Então, vocês entenderam que no café da manhã anti-inflamatório tem que ter uma fruta com enzimas digestivas. Combinado? Combinado. Água, água morna, limão, chote. Isso eu vou ensinar na rotina. Que eu vou falar pra vocês. Lá no... Lá no nosso evento. Esse é essa desinflamação. Tá? Não vai. Porque você vai aquecer levemente. Você não vai fritar, torrar, assar. Tem um grau de temperatura e tempo. Então, é bem... Bem rapidinho, tá? É só pra aquecer. É... Uma coisa que vocês têm que parar de fazer, ó. É tipo assim. Aí a aveia tem agrotóxico. Que eu vou falar dela, mas eu vou falar agora pra pegar o gancho da fruta. Aí a aveia tem agrotóxico. A aveia tem avenina, a vidina. Aí a aveia tem antinutrientes. O feijão também tem. O arroz também tem arsênico. Tudo tem um contra. Aí se a gente pensar assim, não sobra nada mesmo pra comer. Só que aí, ao mesmo tempo que a gente tem medo de comer aveia, no final de semana a gente comeu sorvete, pizza, cerveja, sabe? E você não vai comer um pacote de aveia todo dia. Você vai comer uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Então, às vezes a gente acha artifícios pra gente não comer saudável? Porque a gente quer comer as outras coisas. Simples assim. Então, vamos lá. Fruta. Agora você tem que incluir uma proteína no teu café da manhã. Ovos é a melhor saída. Qual a outra fonte de proteína no café da manhã? O café da manhã é seu. Você come o que você quiser. Na sua casa, onde você quiser. Então, pode ser ovos, pode ser carne. Carne moída, refogadinha. Que você fez no jantar. Sério, eu já comi. Eu vou ensinar como que eu faço meu ovinho mexido, minha panquequinha e coloco uma carne moída que eu fiz ontem à noite, no jantar. Tem que ter uma proteína. O que você acha que combina? Não, eu não consigo comer esses salgados de manhã. Eu não consigo comer ovo mexido, nem cozido, nem... Nada. Não consigo. Então, você tem que comer uma proteína em pó. Uma... Eu não indico whey. Whey hidrolisado, isolado. Que é derivado do soro do leite. Então, pode ser um whey vegano. Que a gente chama, né? De whey vegano. Mas é uma proteína isolada dos vegetais. Não da soja. Ou o colágeno. Colágeno, peptídeo de colágeno. Que a biodisponibilidade é muito grande. E é excelente pra quem tem síndrome de intestino irritável, que é desbiose. Quem tem qualquer problema no intestino, sensibilidade. Então, o colágeno é uma proteína bem especial. Esse colágeno especial. Peptídeos de colágeno. E tem um até que eu sempre tomo, que eu mostro, que eu sempre mostro porque eu tomo. Ele é colágeno com creatina. Aí você já vai ajudar o teu cérebro. Vai manter a massa muscular. Se você treinar bastante ajuda a aumentar. Você não só mantém mesmo. E o colágeno é a tua fonte de proteína. Eu já vou dar um exemplo de como montar o café da manhã. É que aqui ainda a mulher não repôs ali. E não tem mamão e abacaxi que eu queria mostrar. E aqui só tem pão, né? Na sala VIP que eu tô aqui só tem pão. Então, tem as coisas pra eu mostrar. Então, você tem que ter a proteína. Ou ovo. Qualquer tipo que você queira fazer o ovo. Ou a proteína do colágeno que eu indico. O que vocês têm que pensar é assim, ó. Eu não gosto do cheiro do ovo. Então, faz ele cozido. Ah, eu não gosto. Então, faz ele mexido. Não mexe demais. Não esquenta demais. Se você esquentar demais o omelete, o ovo mexido vai dar cheiro de ovo. Então, é bem rapidinho. Só até a gema cozinhar você desliga. E você pode incluir o ovo dentro de alguma receita. Que eu já vou dizer várias pra vocês. Por exemplo, você pode deixar ali o teu mamãozinho picado e você pode fazer um mingau de aveia. Um leite de castanha, leite de amêndoas, leite de coco e aveia. Você pode até deixar aveia de molho na noite anterior na água. Se sobrar água, você coa. Mas não vai sobrar, ela vai sugar. E ela vai ficar mais molinha e vai ficar mais fácil de você fazer o mingau. Aí você vai aquecer esse leite vegetal. Uma, duas colheres de sopa no máximo de aveia. Se você quer emagrecer ou fazer uma dieta low carb que a dieta low carb ajuda a desinflamar. E aí você pode adoçar com eritritol, com mon sugar, com stevia, o que você quiser. Pode colocar coco ralado, pode colocar canela. Eu tenho uma receita do mingau aqui no feed, depois vocês procuram. E você pode colocar clara de ovo ali pra cozinhar junto, mas não eternamente. A hora que o mingau já tá meio durinho, meio cremoso, você joga clara, mexe ali uns minutinhos sem cozinhar demais, tá? Mesma coisa com qualquer receita de ovo. Aí você vai ter um mingau proteico. Sabe aquele mingau que os marombas fazem? Então é esse aí. Então você vai fazer com aveia, leite vegetal e a proteína da clara. Outro dia, você pode fazer uma crepioca. Sabe a crepioca? Ai, mas vai tapioca. É uma colher só. Você consegue fazer uma tapioca com uma ou duas colheres de tapioca? Eu consigo. Você põe na peneira, deixa bem fininha e aí eu recheio de geleia de morango que eu faço em casa ou da carninha moída que eu tenho de ontem à noite. Se você tem um frango desfiado e você gosta, eu prefiro carne moída do que frango desfiado. Você pode rechear, tá? Então se você conseguir fazer a tapioca assim ou você faz a crepioca. Um ovo, duas claras e aí você coloca uma colher de carne moída da noite anterior e fica muito bom. Ou meia lata de atum e fica muito bom. Atum, no máximo, uma vez por semana porque tem mercúrio. atum na lata, tá bom? Então você faz a crepioca e vai mudando os recheios da crepioca, tá? Ou se você conseguir fazer a crepioca com uma, duas colheres de sopa da farinha, melhor. Porque duas colheres de sopa da tapioca valem uma fatia de pão. Seguia? A quantidade de carboidrato. Então não vai exagerar trocar o pão pela tapioca para emagrecer, por exemplo, porque não vai funcionar. E todas as farinhas, tapioca, polvilho, farinha de arroz, todas terão também micotoxinas e fungos. Vamos deixar de comer? Não. Mas, menor quantidade. Entenderam? Fruta com enzimas, proteína. Por que proteína no café da manhã? Para não elevar muito o pico de açúcar no sangue da fruta e do carboidrato que você vai comer junto. Carboidrato maior, da aveia, da tapioca, do pão sem glúten. Claro que pode comer um pão sem glúten. O importante é não comer sempre a mesma coisa. Um pão sem glúten vai ter muito mais carboidrato do que o dia que você comer um omelete e a fruta. Vocês estão entendendo? Aí, o dia que você quiser comer mais carboidrato, ah, hoje eu tenho um jantar, vou sair com o meu namorado, sei lá, a gente vai comer pizza ou risoto bonito lá no restaurante. Então, você já cuida de manhã a frutinha, o omelete, já vai economizando carboidrato para no jantar você não ser chata e não comer, né? E aí, até aqui entenderam? E a proteína, além de diminuir a absorção do carboidrato junto de manhã, vai te dar mais saciedade até o almoço. Porque se você comer só uma frutinha, só um suco verde que seja sem proteína, você não vai conseguir aguentar de fome até meio dia, tá? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Ó, vinagre de maçã, chote, chá, tudo isso, eu ainda não vou falar hoje porque hoje é o café da manhã. Essas outras coisas são partes da rotina. E a rotina, eu vou ensinar para vocês no evento, daqui a uns dias, sai daqui depois, vai lá no link na bio e se cadastra, tá? Se cadastra, é de graça e eu vou dar essas aulas como os primeiros passos para você desinflamar, ter intestino saudável e livre de parasitas, entendeu? Daí eu vou ensinar coisas, mais coisas práticas. Hoje é o café da manhã, foca, foca no café da manhã. Por que não conseguiu se cadastrar? Quem não conseguiu se cadastrar, sabe qual é o problema? A internet de vocês fica rodando, rodando, não abre. Então, reinicia o celular, reinicia o celular e tenta de novo. Segunda questão, vocês estão, de repente, em muitos grupos de WhatsApp e aí vocês não conseguem, nessa etapa de entrar no grupo, dar erro. E o grupo do WhatsApp eu não vou ficar mandando nada, não. Eu vou mandar só um recado, que dia que vai ser a aula, o link para vocês clicarem e se eu tiver algum material que a gente está preparando, eu vou mandar ali. Não vou ficar conversando, ninguém vai conversar nada, tá? Só eu vou mandar recado. O grupo silenciado. Então, veja isso. Quem não conseguiu se cadastrar, reinicia o celular. Bebo água e depois vou tomando guarda. Tinha que escrever 10 dias de antibiótico para a inflação causada pela mordida de um cachorro. Olha só, é mesmo? Tá? Então, depois do evento eu vou te ensinar como você desinflamar, como você eliminar parasitas. Você tomou, claro, tudo o que precisava, né? Mas aí, eu te ajudo para você aprender lá no evento a tomar mais coisas para limpar aí de qualquer bactéria que tenha ficado. Nossa, que trauma, hein? Eu aqui achando que meu braço está difícil, olha só. Morro de medo de cachorro. Ó, essas coisas que vocês perguntam assim, ó. Papialca pode? Vinagre de maçã para candidíase pode? Vinagre de maçã para capilar, pilóide pode? É uma boa combinação? Gente, clica no coração aí senão o Instagram vai me esconder, não vai me mostrar. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. você está em crise de candidíase, você está em crise de H. pylori, não tem ainda uma certeza de que o ácido elimina a candidíase, os fungos, as bactérias ou se elas gostam dele. Então, o que a gente faz? Numa fase de eliminação das bactérias, dos fungos, a gente não usa certos alimentos. Por isso que tem que ter um passo a passo de um tratamento. Tem períodos que é bem-vindo esses alimentos e tem períodos que não, tá? Então, pode, mas depende quando, tá bom? Ó, pode, você pode tomar o Guardian que tem glutamina, tem probiótico, antes do café da manhã é com a barriga vazia. Ou antes de dormir, janta bem cedo, eu gosto de antes de dormir, sabia? janta bem cedo, porque se der gases, se te der algum desconforto, porque tem ali os probióticos e não é a melhor opção você tomar antibiótico e depois logo probiótico, o certo seria você limpar o intestino, fazer a modulação, mas enfim, toma antes de dormir, tá? porque se der gases algumas coisas você vai ser dormindo, você não vai sentir. Se você gostou desse conteúdo, eu quero te dizer que nos próximos dias eu farei uma série de três aulas gratuitas onde eu vou ensinar os primeiros passos para desinflamar, como ter um intestino saudável e livre de parasitas. Para participar é só você clicar no link da minha bio, fazer a inscrição e entrar no grupo do WhatsApp, onde eu vou...